Bobi Boladão, Leão de Judá, certo? Vamos aí no áudio aí, o cronômetro tá a milhão Essa aqui ó Olha só o ronco das naves As meninas mal chave Empinada na garupa O clipe é Cristian Mili É meu perfume Arrasando corações Eu passo de raia a burrosa O guarda-roupa parece o shop center Tem ocle, tem elemente Lacoste e Brookfield Vila Romana, a calça da Calvin Klein Mizuno, nós vai que vai E a blusa da Chipfield Aquela tela pra você se acomodar Abre a Ciroc pra achar pra esquentar As teimosas tá sentada no sofá Olhando os patrão na mesa Jogando um bilhão Nós vai blindar o Xandão Por mais um dia de vida A noite é uma criança junto com várias meninas Eu bem trajado chamo a melhor do baile Prazer, loirinha me chama de Bob Marley Os pais só é carinhoso do jeito que elas gostam Cinco mulheres na cama é nossa fantasia erótica É nossa lógica de ser cachorro louco Nós vai pra baladeira dez mil pra gastar é pouco E a ninfeta vai vir comigo no Volvo É a banca dos moleques só mexe em barra de ouro É a banca dos moleques É a banca dos moleques É a banca dos moleques Só mexe em barra de ouro É, nós é o torre, eu tô gordinho de malote Mansão e Malibu, Alphaville e Nova York Estouro no norte, muitas notas no cofre A firma tá forte, rodeado só das top É, nós é o torre, eu tô gordinho de malote Mansão e Malibu, Alphaville e Nova York Estouro no norte, muitas notas no cofre A firma tá forte, rodeado só das top A firma tá forte, a firma tá forte A firma tá forte, rodeado só das top Tá ligado? MC Pajé, Pesadelo Desemocionado, não tem jeito Vem naquele beatzinho leve? Ó, só acompanhando Mais uma nova Exclusiva, hein? Ó, fruto que a todo custa almeja o luxo E a família em casa desfruta de tudo Quer subir no palco fazendo barulho Domingueira Solzão estralando na quebrada Mete um Nike no pé, cabelo na navalha Vende boné e robroque na carrara Dura a gente, passou ela, fez bici O bicho, chamou de amor Só os loucos na banca, resumo, fechou E se tiver solteira, hoje eu vou que vou Fé em Deus Primeiramente pra dar certo Os que querem de verdade correm atrás e buscam Não espera bater na porta do progresso Nunca perdi a fé, por isso hoje eu tô do santo Pra espantar os mais escara A gente canta sofrer, é passado Hoje a peste na lancha Já cansei de sofrer, hoje eu beijo minha mãe onde eu quis ver Hoje eu posso comprar o que eu sempre quis ter E essa daqui vai pra você Que há um tempo falou que eu não passava do desoito Hoje a gente tem vinte ao naipe do garoto Sustenta a família montado no to Uh, sonhei Conquistei, autoapostei Ganhei Me emocionando até de pensar Que o sufoco que a gente passava Mas nós não vai mais passar Sonhei Conquistei Autoapostei Ganhei Me emocionando até de pensar Que o sufoco que a gente passava Mas nós não vai mais passar Vai caralho, primeiro mundo É o Renato na voz Certo? Aí Consciente que tá vivo Pega a visão Tá ligado? Papo reto Ó Ó Talvez Talvez Isso não mude Parei Pra pensar Talvez agir Como um robinho de Televisão É distração Eu vou assistir uma tela Mas ó Que novidade Só tô vendo tragédia Não vejo nada bom Até tento filtrar Pensar em outra coisa Sei lá Esbairecer Mudar a minha mente Conseguir fazer Acontecer Se caso eu desafinar Mudar o tom ou errar O próximo que me escutar Não vai poder julgar Eu mostrarei potencial Quando me requisitarem Meus atos adiante Ninguém que se guarde Pode crer que eu me inspiro Tenho referência Isso é vado E tá no meu coração E eu sigo abençoado Dificuldade é fato E na comunidade Vejo perante No semblante De cada lado Maldade Bondade E mantenho originalidade Vejo as luzes da cidade De cima do morro Olho a de maldade Eu vou que vou Mesmo que isso não mude Talvez vou ter Disposição a agir Como um Robin Hood De mostrar meu funk pro Brasil Pra isso que eu vim Não vou desistir Se tu não gosta do meu som Critica construtiva Me ajuda Dá paz pra minha mente Alivia o coração Meu Renato Sangue bom Segura a pedrada Eu fui criado nos becos Onde o filho chora e a mãe não vê Tô levando a vida com o meu proceder Porque eu vou te dizer É só vendo pra crer Vai A vida é sofrida Eu sou Sou um moleque Escrachado da favela Sou amigo íntimo Dos becos e vielas Aqui que eu aprendi Que o guerreiro não gela Se lá faltava o pão De cada dia em casa Entreguei uns currículos Mas não arrumei nada Quando eu era criança Estudo pra criançada E eu não tinha nada Mas o destino é forte Eu vou falar como é Mané, não desiste Assim hoje eu não ando a pé Porque quem desacreditou Eu vou dizer como é Não perca a fé Mané, hoje é diferente Não precisei de um pai Que sempre estava ausente Minha mãe, pelo contrário Vive feliz, contente Que o pão de cada dia Não falta mais pra gente O cordão é 18 Com São Jorge no pingente É, então vem Correndo atrás, lutando Que tu consegue Assim que eu aprendi No Itaí, Zona Leste Num refletido sol O destaque é das dedeira Novinha se impressora Com os moleque do Oliveira É, então vem Correndo atrás, lutando Que tu consegue Assim que eu aprendi No Itaí, Zona Leste Num refletido sol O destaque é das dedeira Novinha se impressiona É que os moleque do Oliveira É que hoje em dia Nós tá sim Nós tá tudo modernizado O Nextel é o Ferrari Com iPhone Tá destacado E pras novinha Se impressiona As mentes Ficou confusa Adivinhei o pensamento Que é montar Na minha garupa Então vem Novinha Pode se acostumar Que se você Fechar com o chefe O seu mundo É ostentar Vai ter a sopa Mais cara Vai ter a sopa De grife Vai ir pros melhores Shopping O meu cartão É sem limite Tipos moleque Da favela Pode vim Que hoje tem Antes andava de bike Hoje é de mil e cem Antes andava de bike E hoje é de mil e cem Então vem Correndo atrás, lutando Que tu consegue Assim que eu aprendi No Itaí, Zona Leste No reflete do sol Destaque das trezeiras Novinha se impressiona Com moleque do Oliveira Novinha se impressiona Com moleque do Oliveira